Aplausos O rei, o vencedor Lutou as minhas batalhas Não posso me calar Aleluia Abriu meu coração Foi então que eu vi Com seu aniversário Ao seu amor respondi Mostrou-me que meu sonho É meu Deus Não posso me calar Aleluia Com sua aceitação Calou meus acusadores Sua paz e seu perdão Meus guias e ajudadores Respondo ao seu amor Sua graça é meu hino Não posso me calar Aleluia 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 Jesus vive e vencemos do sangue e do cordeiro, aleluia, Jesus vive e venceu a vitória e o seu glória, Deus, aleluia. Jesus vive e vencemos do sangue e do cordeiro, aleluia, Jesus vive e venceu a vitória e o seu glória, Deus, aleluia. Aleluia, Jesus vive e vencemos do sangue e do cordeiro, aleluia. Aleluia, Jesus vive e venceu a vitória e o seu glória, Deus, aleluia. Aleluia, Jesus vive e venceu a vitória e o seu glória, Deus, aleluia, Jesus vive e venceu a vitória e o seu glória, Deus, aleluia. Aleluia, Jesus vive e venceu a vitória e o seu glória, Deus, aleluia. Aleluia, Jesus vive e venceu a vitória e o seu glória, Deus, aleluia. Aleluia, Jesus vive e venceu a vitória e o seu glória, Deus, aleluia. Aleluia, Jesus vive e venceu a vitória e o seu glória, Deus, aleluia. Aleluia, Jesus vive e venceu a vitória e o seu glória, Deus, aleluia. Aleluia, Jesus vive e venceu a vitória e o seu glória, Deus, aleluia. Obrigado por assistir.